Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutaco e hoje eu vou falar sobre como é estar nas naves espaciais da confederação galáctica de todas as civilizações que existem aqui em nossa região neste projeto maravilhoso que é auxiliar nosso sistema solar, auxiliar nossa galáxia. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Não costumo falar sobre esse assunto com as pessoas porque a minha intenção maior é ajudar as pessoas a evoluírem aqui, nesta terceira dimensão. E quando nós falamos dos mundos extrafísicos, se trata mais de um conhecimento de informação, mas não que isso vá realmente ajudar as pessoas a modificar o seu próprio interior, indicando coisas mais pontuais, como através do amor, que sempre nós devemos praticar. Bom, como é estar nas naves? Primeiramente eu vou fazer uma breve descrição do que eu tive experiência desde os primeiros momentos, né? Desde depois de começar a vê-los no céu. Depois que eu recebi meu chamado, comecei a despertar, gana de pesquisar diversos assuntos e sentir dentro de mim que precisava ir numa região, como eu contei em outros vídeos mais antigãos, mais antigãos, mais antigos, no canal Plutaco, de um, dois anos atrás. Eu expliquei que eu fui até Alto Paraíso, Chapada dos Veadeiros e lá vi a primeira vez os OVNIs, né? Os Irmãos Celestes de Luz, como eu chamo. E depois voltei a Brasília, continuei a vê-los. E depois, em todos os lugares que eu vou, eu consigo vê-los. E todos vocês podem ver, só seguir os vídeos que eu fiz, como ver OVNIs extraterrestres. Vocês vão seguir os horários, as indicações, vão poder ver. Mas daí a partir disso, o que acontece? Nós começamos a ter as nossas próprias revelações, né? Através dos nossos sonhos, né? Quando o nosso corpo dorme, o nosso espírito está 24 horas acordado, então nós viajamos pelos mundos do astral, os mundos extrafísicos, de várias dimensões. E isto, nós vamos começando a ter mais esclarecimento. Principalmente que quando nós despertamos, nós começamos a refletir mais sobre a vida. E ao momento que nós começamos a refletir, é como se fosse uma meditação. Nós, quando paramos e ficamos olhando o céu, nós estamos meditando, de certa forma. Claro que podemos fazer isso de uma forma mais agradável, sem mexer o corpo e tal, e ficar olhando. Normalmente eu deito assim, ou pelo menos me encosto e fico olhando assim, já meditando ao mesmo tempo. Com isso, para simplificar, nós vamos aquietando a nossa mente para acessar o mundo que existe ao nosso redor. E é muito movimentado, muito mesmo. Nós é que não imaginamos o quanto acontece lá, muito mais realista do que aqui, inclusive. Aqui é uma vida de experiência, né? Vivemos num holograma criado para justamente nós aprendermos e sermos felizes, buscar a felicidade. A grande meta de viver aqui é ser feliz, mas feliz através das coisas boas, né? E quando nós vamos para o mundo extrafísico, e como aconteceu comigo, né? De querer também descobrir se comprovar a existência de um mundo, de um mundo extrafísico, né? E daí eu pratiquei meditação e comecei a realizar projeção astral, né? Comecei a acordar lúcido do meu sono. E a primeira vez, contando rapidamente, né? Foi interessante, porque muitas pessoas falam, nossa, eu já fui abduzido, ou algo assim. E, na verdade, esse contato que nós temos com os irmãos galácticos, né? Quando nós começamos a vê-los, realmente, é muito tenso. E a primeira vez, eu acordei em uma projeção astral, só que eu acordei, tipo, com uma paralisia do sono, né? Travado, em desdobramento. Então, eu não conseguia mexer meu corpo, eu via tudo ao redor, olhava tudo ao redor, só que eu não estava, eu estava preso ainda, né? Vamos dizer assim, meu espírito estava preso ao corpo ainda. E quando eu olho no lado esquerdo, uma tela com dois grays conversando entre si, olhando pra mim, e eu estava aqui como se estivesse conversando com você, completamente lúcido, né? Não estava sonhando aquele mundo que a gente vive rapidamente e nem consegue lembrar depois, não. Eu estava lúcido, e eu via dois grays olhando pra mim numa tela e conversando. Daí, eu falei, nossa, Deus Pai Todo-Poderoso. E nisso, eu, pum, acordei e despertei, né? Eles olharam assustados, assim, pum, eu acordei. O interessante disso é que, assim, nesse momento, foi a primeira vez que eu tive o primeiro desdobramento e, mesmo assim, não tinha saído totalmente. Meditei cinco dias apenas, fiquei dois dias sem meditar, esqueci e tal, correria, e no sétimo dia eu acabei já tendo a projeção. E daí, no dia seguinte, já consegui sair, sentei na cama, recebi um Pai Nosso e uma Ave Maria, olha só, e daí recebi um, teve um barulho na porta, fui lá, fui ver, de repente chegou uma senhora sorridente. Então, essas foram as primeiras experiências que eu tive, que eu conto em outros vídeos, né, no canal. Mas, de qualquer forma, o mais interessante foi depois as realidades que eu comecei a viver justamente com irmãos galácticos, né, em naves espaciais. Que daí é que você, tenho certeza que muitos que estão vendo esse vídeo hoje, muitos já estão tendo essas experiências em naves espaciais, tendo contatos com irmãos galácticos, né, celestes, espirituais e galácticos. Quando eu falo espirituais, são nós mesmos, assim, só que com o formato humano, assim, né, só sem a roupa física. E também os irmãos galácticos com diversas formas, né. Então, por exemplo, as naves, elas são gigantes, são cidades praticamente, e maiores que cidades como São Paulo, né. As nave-mãe são justamente um planeta, praticamente, nós podemos dizer, de tão grandes que são e de tantas civilizações que podem existir dentro de uma só nave-mãe. E dentro dela mesma existem outras naves. E o mais interessante é que há vários setores dentro dessas naves. As naves que estão em quarta e quinta dimensão, e mesmo de dimensões superiores, as nave-mãe, elas servem justamente para se deslocar em determinados mundos, em determinados sistemas, para justamente auxiliar planetas e civilizações, que já estão evoluídas, mas estão ainda suscetíveis a alguns eventos cíclicos, astronômicos, também vamos dizer. E também ajudar justamente no equilíbrio harmônico do bem nessas instalações. Porque nas dimensões de consciência mais densos, como a quarta dimensão, como a terceira dimensão, o que acontece? Ela também faz parte do cosmos. Então, tudo que vibra nessas dimensões é jogado a todo esse sistema, a toda a galáxia. Então, a mesma forma como o som cria ondas, como tudo pode ser através de ondas, como a próprio pensamento cria ondas no universo, cria vibrações no universo, por isso que nós temos um campo protetor energético, para que essas coisas ruins que nós emanamos, alguns de nós humanos emanam, isso prejudica o cosmos, prejudica as ondas de energia. Então, nós temos um campo, um véu, protegendo inclusive dessas anomalias que nós criamos, saia do nosso planeta e contagia e poluindo o nosso cosmos. E essas naves servem justamente para todos esses projetos de tanto auxílio para as civilizações que estão em crescimento, para justamente o equilíbrio daqueles irmãos de não-luz que querem prejudicar e querem escravizar civilizações e raças. Então, é como se fosse praticamente a Confederação Galáctica um governo para os mundos livres, para prevalecer o bem. Então, como atuamos, na verdade, através do amor incondicional, nós não podemos prejudicar mesmo que seja um irmão de não-luz. Então, todas as batalhas que nós enfrentamos, eu sou uma pessoa que trabalho, um ser que trabalha em resgate, né? Enfrento muitas batalhas nesse projeto. Então, o que acontece? Nós não destruímos os seres. Nós simplesmente aprisionamos e deslocamos, transmigramos para outras regiões. Nós vivemos num planeta hoje já numa era tecnológica, mas há outros planetas em terceira dimensão que são ainda a época medieval, medieval. Então, determinados níveis dessas pessoas, desses irmãos que não estão evoluídos em consciência, eles vão ser deslocados para regiões onde eles possam novamente crescer. Por isso que nós que estamos encarnados aqui na atualidade, nós temos a possibilidade de evoluir a consciência de forma única, como antes nós não tínhamos essa possibilidade. Em época medieval, sei lá, os guerreiros podiam invadir uma vila e matar todo mundo com a maior injustiça. E olha que coisa diferente. Nós vivíamos através do medo, através de tantas coisas, ou até participando de guerras. Então, hoje nós temos a chance de mais igualdade. Por isso que nós estamos na época de transição planetária. E justamente esses irmãos galácticos de várias civilizações que já estão elevados em consciência, que já estão em dimensões superiores, eles vêm aqui para nos resgatar, para nos ajudar, para nos auxiliar. As naves, por exemplo, é muito interessante, por exemplo, uma vez eu estava lá, fui levado até uma sala, onde havia alguns seres de quatro olhos, dois em cima e dois embaixo. Muito estranhos. Mas eu, como uma pessoa assim, que sou bem carinhosa, atenciosa com as pessoas, né? Eu cheguei, entrei e, assim, eu, com a minha consciência lúcida, estando lá, foi a primeira vez que eu tinha visto esses seres, entendeu? Pode ser que inconsciente eu já tinha visto outras vezes. Mas quando a gente, quando eu estava consciente, eu, assim, como estou falando com você, de certa forma, ligado à minha consciência inferior, né? Nós temos nosso eu superior, que é o que vive multidimensionalmente. Então, quando a gente interliga o nosso eu inferior com o superior, nós conseguimos acessar esta lucidez dos mundos extrafísicos. Então, por exemplo, no início, quando você levanta da sua cama, no seu quarto, num plano astral, você quer abrir a porta, né? Você pensa assim, eu tenho que abrir a porta. Você não sabe se pode voar. Então, conforme você vai aprimorando isso, você descobre que há infinitas coisas que a gente pode fazer. E eu fui levado a essa sala e tinha esses seres, de certa forma, altos. Mas tinha uma menininha dessa linhagem, né? Que estava escondidinha ali, toda triste, embaixo de um local. Daí eu tive que ir lá, conversar com ela, puxei, correguei no meu colo. Eu nem olhava para os outros maiores, né? Porque eu falei assim, se eu olhar, eu acho que eu vou sair correndo aqui. Mas então, esses primeiros contatos que a gente vai tendo dentro de uma nave espacial, por exemplo, o primeiro contato, eu vou falar rapidamente também, foi quando desceu para mim dois seres, né? De uma nave. Na verdade, ela estava fazendo, eu estava num... Eu já contei isso também em um vídeo, mas vou falar bem rapidamente, senão esse vídeo há 13 minutos já... Eu estava jogando bola, né? Porque lá a gente pode fazer o que quiser. E eu jogando bola, que eu sempre gosto de fazer isso, né? Eu estava numa... De uma forma lúcida e consciente. E de repente eu vi uma nave no céu. Eu já vi, tive várias... Vários outros contatos desse tipo que ver naves. Já vi, inclusive, como que... Como que é essas invasões alienígenas que começam a ter naves em todos os lugares. E isso é o que está acontecendo agora no astral. Essa limpeza que está acontecendo na quarta dimensão. até as oitavas da quarta dimensão. Então, realmente está tomado de naves. Bom, é... E daí eu estava jogando bola e de repente eu vi uma nave, apontei e os espíritos, né? Estavam os irmãos espirituais saindo e tal. Eu olhei, fiz um aceno, eles desceram, tive o primeiro contato. Quer dizer, eu permiti que isso acontecesse. Se eu saísse correndo também, ou eu ia acordar, ou ia mudar o meu... O local que eu estaria. E depois eu tive outros e outros contatos. Porque é assim que começa. Isso foi o meu começo. E isso vai acontecer com vocês também. Só que pra você ter uma lucidez melhor, ou você projeta. Mas, além disso, não é só isso. Antes, quando você medita, você tem que começar a mentalizar. Mentalizar que você não tem medo, que você quer conhecer os mistérios do universo, que você quer realmente se aprofundar. Porque, assim, quando você tem medo de alguma coisa, você não... Você se limita. E esses seres, inclusive, a princípio, no começo dessas experiências, eles colocam um local para fazer um contato com você que seja um pouco mais familiar pra você. Então, para os primeiros contatos, é um campo de holograma onde você se sente familiar naquele local. Ou, às vezes, até tem, vamos dizer, seres que você sente que são familiares próximos. Então, isso faz com que você tenha mais confiança. Mas, se você conseguir ter isso da terceira dimensão, sem medo, ter a confiança no Pai Criador, sempre pedir proteção também antes da meditação, você vai ter mais facilidade pra isso. Mesmo não saindo de forma do seu quarto, você já pode ter seus sonhos totalmente lúcidos. Então, não necessariamente você precisa levantar na sua cama, no seu quarto, pra ir pra algum lugar. Automaticamente, com o tempo, você já vai pra onde você está com sua representação maior. Entendeu? Com o seu eu superior, vamos dizer assim. Você já acessa e já está fazendo o seu eu multidimensional. Muitos dos nossos sonhos, dependendo, servem como sinais porque a gente acessa a nossa representação paralela, a nossa representação do passado. Nós revivemos, inclusive, vidas passadas. Por isso que nós temos que saber identificar. E eu tenho um vídeo também sobre isso, né? Como identificar vidas passadas, alguma coisa assim. Então, isso que é a grande questão. Quando você está sem o corpo físico, e está com seus olhos do espírito, seus olhos espirituais, você vai poder conviver com isso a partir do momento que você permitir e não tiver medo. E sim, sempre avaliar todos os contatos que você tem através da sua vibração do amor, né? Não se deixe enganar por seres. Há muitos seres que vêm até você e falam, ó, você é da minha família, você é da outra família. Nunca ninguém falou isso pra mim, porque nunca ninguém conseguiu, vamos dizer assim, me iludir nessas questões, certo? Porque eu já sei quem eu sou, eu já sei de onde eu venho, e eu sei que a minha essência, eu já posso ter sido irmãos galácticos, já ter participado de civilizações. Mas, anteriormente sobre isso, eu e muitos e muitos, talvez todos nós, somos seres angélicos. É essa representação maior que eu me recordo, certo? Então, eu sei que antes de ser humano e antes de eu ser, inclusive, anteriormente, um irmão de civilização galáctica, a minha representação maior sempre foi um ser angélico, como provavelmente todos vocês. Porém, muitas pessoas lembram até um certo ponto que linhagem você foi. Talvez a maioria lembra da última linhagem que foi, um felino, um siriano, um reptiliano, um pleiadiano, e etc. e tal. Mas, antes de você ser um pleiadiano, com certeza você já era alma, você já era espírito. Então, como a gente vem lá da fonte, com certeza nós somos uniformes, né? Somos energia pura da fonte divina. Então, como é lá nas naves? Lá nas naves tem vários tipos de grupos de trabalho também. Só que todos fazem o que gostam, o que tem especialidade. Nós somos aqui, fazemos realmente algum trabalho por questões de manipulação financeira e tudo mais, mas se nós pudéssemos aqui na Terra fazer o que gostamos, nós poderíamos trabalhar apenas três horas em alguns tipos de obrigações que nós temos especialidade para depois passar o resto do tempo fazendo o que nós gostamos. E lá é a mesma coisa, como é fora do nosso tempo habitual, lá nós conseguimos fazer milhares de coisas em um tempo curto. Como aqui nós trabalhamos por 12 horas e praticamente dormimos aí seis horas ou ficamos acordados por determinado tempo, lá nós somos atemporal. Nós podemos fazer diversas coisas. Então, em um momento, você pode acessar o presente, aliás, você pode acessar o passado, você pode estar vivendo aquele agora ou você pode até estar acessando o futuro, porque há várias dimensões e há vários mundos paralelos sobre isso. O que são os mundos paralelos? São as possibilidades que são criadas a partir do momento que todos nós criamos alguma coisa. Há um mundo de possibilidades e ainda a gente pode acessar esses mundos. Como a sétima cópia da Terra, que é um tempo mais adiante, é igualzinho ao que estava acontecendo na planeta Terra, só que um tempo futuro. Então, isso é viajar no tempo. Se a gente fosse viajar no tempo, nós poderemos ir para o futuro, como nós poderemos ir para o passado. Mas aonde que nós vamos chegar no futuro? E se o futuro não aconteceu ainda? em um mundo paralelo de uma realidade, uma possibilidade de realidade que nós criamos em algum momento. Então, as naves, justamente todos nós que trabalhamos para a luz, nós sim tentamos ajudar aqueles seres de não-luz. Há uma batalha por trás do véu. E nós, essa batalha não é algo destrutivo, é algo, como eu disse, que nós fazemos com uma limpeza de transmigração para outras regiões. E essas naves são justamente para cuidar do sistema, para cuidar da harmonia do sistema. E elas têm de vários tipos. Então, cada linhagem, cada civilização costumam ter as suas peculiaridades sobre as naves. Mas o mais importante é o trabalho que nós exercemos dentro delas. Então, nós trabalhamos através de uma comunicação crística, crística, búdica, de uma energia do coração. Algo que nós sentimos e sentimos e automaticamente, em tempo real, nós já sabemos a resposta sobre tudo. É uma conversa que nós temos com o coração telepático. As consciências se entrosam. Não precisamos, às vezes, questionar algo, porque a verdade já está explícita para nós. Então, naturalmente, fazemos o nosso trabalho. Nós nos interagimos. Nos mundos de quinta dimensão, que são semifísicos, é como se fosse um mundo no planeta Terra, mas um mundo muito melhor, muito mais tecnológico. Então, nós temos várias... Como já existe o teletransporte, isso no mundo astral, no mundo espiritual, isto é algo que eu não preciso nem explicar, a questão do teletransporte. Aqui, no nosso corpo físico, ainda não, por causa do nosso corpo mais denso, de carbono e tudo mais. Mas podemos nos teletransportar até no plano de terceira dimensão também, certo? Mesmo com corpos físicos, mas depende das nossas DNAs, que estão limitadas ainda. Mas, nos planos de quinta dimensão, que é o plano que nós vamos chegar após o grande evento, após o ápice do grande evento, após essa transição planetária de estar concluída, é justamente um mundo como o nosso. Só que a diferença é que nós temos disponíveis todas as tecnologias. As naves são avançadas, têm muitos outros recursos. Ah, uma coisa interessante das naves é que eles... Que as naves em si, elas têm como se fosse um computador central de consciência orgânica, entende? É como se fosse a nossa consciência. Nós integramos uma consciência, como nós falamos por telepatia, nós também movimentamos uma nave pela mente. Uma nave com um computador orgânico, vamos dizer assim. E isso é o que ajuda a ter toda essa complexidade de física quântica que nós estamos ainda a descobrir. Antigravidade, física quântica. Então, tudo isso, na verdade, é como nós... Por exemplo, o nosso corpo é orgânico, né? Foi criado com átomos, moléculas, elementos e substâncias e tudo mais. E nós vestimos, nós somos a alma e espírito, mas nós estamos vestindo um corpo físico, correto? Então, Deus criou, vamos falar assim, Deus criou o nosso corpo físico para a nossa alma habitar esta roupa. É a mesma coisa nos mundos tecnológicos, né? As possibilidades são infinitas. E o que acontece? Cada vez mais que nós conseguimos evoluir as tecnologias, cada vez mais nós, às vezes, queremos nos experienciar em momentos tridimensionais justamente para ter emoções diferentes do que nós já estamos acostumados a ter em um mundo de amor incondicional, em um mundo que, em dimensões superiores, é maravilhoso. Nós vivemos justamente a fonte divina. Mas, termos as emoções diferentes nos planos de terceira dimensão é importante para o crescimento, para que nós possamos subir novas camadas até chegarmos à fonte primordial. Então, meus amados irmãos, muita tecnologia que nós devemos pensar que pode existir no nosso planeta Terra o quanto antes, mas depende da humanidade. Então, tem tecnologias já descobertas que estão utilizando ainda os governos para fins errados, enquanto utilizar essas tecnologias para fins benéficos para a humanidade. Porque, enquanto pensarem no poder, no dinheiro, nas finanças, os governos ou a comunidade humana não vão conseguir ainda dar esse salto quântico, tecnológico, para poder ser um viajante no espaço. Porque ele vai causar, como outras civilizações costumam, causar realmente o terror. E o que nós devemos fazer? Elevar a nossa consciência para nos tornarmos uma comunidade galáctica. Porque, se não, nós chegamos com a tecnologia em outro planeta e vamos querer escravizar o povo lá, porque nós estamos mais avançados que eles. Por isso que as civilizações, de não luz ainda, de não consciência elevada, tentam manipular a gente por baixo do pano ou têm este acordo com a confederação galáctica, não poder agir diretamente no livre-arbítrio, mas influenciar e há a mesma coisa que nós poderíamos fazer com esse estado de consciência que nós temos perante outras civilizações. Então, amados irmãos, a questão da confederação galáctica e trabalhar nesse projeto é algo que é uma escolha de cada um. Todos podem viver também no seu planeta, em algum local, em uma linhagem galáctica que você se identifica com seus familiares mais antigos, seus ancestrais. Então, todos querem viver em determinadas regiões, em determinados planetas. Isto é uma escolha de cada um. Muitos trabalham com a confederação, como outros vivem, como um civil nos outras estrelas, nos outros planetas, como nós, humanos, aqui. Então, tem alguns que vão para o espaço, das agências espaciais, astronautas vão para o espaço trabalhar lá. Podem até criar uma civilização na Lua ou em Marte. Isso pode acontecer a qualquer momento. E outros ficam aqui na Terra, trabalhando no seu dia a dia. Só que a diferença é que nós, lá, estamos em amor incondicional e estamos ajudando um projeto que é como aqui, que também muitas pessoas trabalham em suas profissões para ajudar a humanidade. Então, meus amados irmãos, entendam que teremos logo o primeiro contato. As dimensões estão se mesclando. O véu vai cair. Como diz na Bíblia, os mortos ressuscitarão. E isso, na verdade, será realmente a queda do véu para que nós vejamos como é o mundo astral, o mundo extrafísico. Isso vai ser algo normal para nós. A diferença é que nós teremos todo o poder de sermos onipresente, onisciente com o nosso Pai Criador. A diferença é que nós iremos querer galgar cada vez mais dimensões e mundos paradisíacos maiores. Isto que é o mais importante. Por isso, trabalhamos aqui nessa dimensão, nessa representação que nós estamos tendo aqui na terceira dimensão, para poder elevar o nosso eu superior, a nossa super-alma e unir-se cada vez mais patamares mais altos da mônada de nossa hierarquia até chegar à ponta do iceberg, a fonte divina, a consciência universal. E depois continuarmos o trabalho novamente. Muitas bênçãos a todos. Fiquem com Deus. E quem quiser ver as naves, siga lá meus conselhos de como ver OVN extraterrestre. E quem também quiser estar no astral, no extrafísico, nas naves, é só você desejar, porque você já receberá o convite. Muitas bênçãos, amados. Muitas bênçãos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.